Cabo Verde, na BTL. A oferta pública de vendas dos 27,44% das ações da Caixa é a maior de sempre da história da Bolsa de Valores de Cabo Verde. O oferente, neste caso o Ministério das Finanças, tem um encaixe financeiro de 1,5 milhão de contos. A apresentação dos resultados aconteceu esta manhã na Sete da Bolsa de Valores de Cabo Verde. Dia histórico para a Bolsa de Valores de Cabo Verde. A instituição financeira concluiu com enorme sucesso a oferta pública de venda das ações da participação do Estado de Cabo Verde detidas na Caixa no valor de 381.904 ações representativas de 27,44% do capital social da Caixa. No total, os seis bancos operadores receberam 944 ordens e correspondente à venda de 368.369 ações. O Estado fica com menos de 1% das ações que poderá vender numa outra OPV ou no mercado secundário. Em termos da procura válida, conforme tinha mencionado, nós tivemos uma procura válida de 944 ordens. Portanto, assim sendo, a quantidade de ações que o Estado conseguiu vender nesta oferta pública foi de 368.369 ações, o que lhe permite levar para casa um encaixe de 1,5 milhão de escudos a qualquer coisa como 13,6 milhões de euros. Daquilo que fica, quantidades certamente vai ser para o público em geral. O Estado aqui poderá não só vender essa quantidade remanescente no mercado secundário ou, se quiser, lançar uma nova OPV. Falando ainda de números, foram realizadas, em média, 30 ordens por dia, em que 50% do total das ofertas, cerca de 394, aconteceram nos últimos 5 dias da oferta pública iniciada a 11 de janeiro. Quanto aos investidores, 32 ordens vieram de empresas, mas a maior parte, 912, chegaram de investidores particulares de todos os continentes, num total de 24 países. Depois de África, em que Cabo Verde está incluído, vem a Europa na lista dos continentes com o maior número de ofertas. Destaque igualmente para grande equilíbrio de género entre os investidores, 48% mulheres e 52% homens. A Caixa passa a ser, a partir de agora, o banco com o maior número de acionistas, no total de 1.102, entre reforço de acionistas, mas a maioria são novos investidores. O que espelha, segundo o secretário de Estado das Finanças, a grande confiança na instituição financeira e em toda a Banca Nacional. O Estado está muito satisfeito com a operação. O governo, enquanto representante do acionista Estado, devemos dizer de forma, diria, eloquente, que estamos muito satisfeitos com esta operação pública de venda. E é um sinal inequívoque de que Cabo Verde, portanto, que o país vive um bom momento, um momento de confiança das famílias, dos operadores económicos, mas também da comunidade internacional. Demostra o nível da literacia financeira dos cabo-verdeanos, evidencia, de facto, que investir em ações de um banco como a Caixa Económica de Cabo Verde, é para as famílias uma boa alternativa de aplicação das suas poupanças. Com o fim desta oferta pública de venda das ações da Caixa, o INPS continua a ser a maior acionista, com um total de 47,21% das ações. Seguem-se os investidores privados, com 36,68%, os Correios de Cabo Verde, com 15,14% e, por fim, o Estado de Cabo Verde, que passa a ter agora 0,7% do total das ações da Caixa Económica.